Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha, gente, vai ser aqui uma receita de remédio natural. Isso mesmo, uma receitinha caseira dessa fruta, que é a romã. Viu, gente? Vamos fazer aqui hoje uma receitinha de romã com suco de uva. Eu comprei aqui um litro e meio de suco de uva, 100% suco de uva. Então hoje nossa receita vai ser para combater colesterol. Gente, eu tô trazendo essa receita para vocês, porque ela é uma receita valiosa, tá? Que cura mesmo. Porque a romã, ela tem muitos benefícios. O suco de uva também. A pele, né? Trata a pele, combate envelhecimento precoce. O suco de uva também. O suco de uva também é bom para circulação, coração. E a romã também tem muitos benefícios que também eu vou deixar alguns deles escritos lá na descrição do vídeo. Os benefícios que contém o suco de uva, que contém a romã e o que ele faz também junto aí com essa composição, quando a gente vai misturar aqui os dois, que ele vai tratar aí essas inflamação, essas dores, tá bom? Então eu vou picar aqui essa romã e colocar, vou tirar um pouquinho aqui do suco e vamos colocar aqui dentro. Bom, coloquei um pratinho aqui, que vou picar ela, né? E vamos colocar ali. Gente, essa romã, ela não tá fresca não, porque tem vários dias que eu comprei ela, ela tá na geladeira. Então ela já tá com a casquinha, ó, meia murcha. Mas é assim mesmo que a gente vai usar. Olha como que ela está. Ela já está bem, quase seca, né? De madura pra seca. Então gente, o que a gente vai fazer? A gente vai picar com a casca mesmo. Vamos colocar os pedacinhos dentro da garrafa. Se você pegar ela fresquinha e fazer, fica melhor, tá? Porque ela tá bem fresca. Mas a minha aqui, não deu pra mim fazer na hora. Eu comprei. Até porque, gente, eu comprei o suco de uva, o pessoal tomou meu suco de uva. Quando eu fiz de, eu tinha tomado. E eu tive que comprar outro. E eu, então, hoje eu estou fazendo aqui essa receitinha. Vamos colocar tudo no vídeo aqui da uva, do suco de uva. Gente, essa casquinha da romã combate a inflamação na garganta e ela também combate diarreia. Porque ela tem praticamente o mesmo efeito aí da folha da goiaba, da fruta da goiaba também, ela mais verde, que ela ajuda a combater diarreia. Tá? Você não precisa ter medo de tomar, não. Porque aqui é um suco bem nutritivo, natural, que não vai fazer mal pras calorias. Olha, gente, já piquei aqui todinha. A romã, ó, deu bastante. É uma romã grande. E agora eu vou tirar um pouco aqui do suco da uva, pra caber, né, aqui dentro, as frutinhas ali. Ó, vou colocar aqui um copo de suco. Vamos ver se vai caber tudo ali. Vou tirar mais um pouco, porque tem bastante fruta. Então essa fruta vai ficar todinha aqui dentro. Aí depois eu devolvo o suco de uva ali. Então aqui, gente, você vai pegar, ó, vai colocar ali dentro. Ó, você vai colocar aqui dentro. A semente com a casca. Ó. Gente, se você quiser até pegar essa... Essa semente, dá uma triturada nela no lixificador um pouquinho, só pra dar uma quebradinha na polpa dela, pode fazer isso. Então aí eu vou colocar aqui dentro. Olá pessoal, já coloquei tudinho aqui, ó, tá por aqui ainda, vou colocar então um pouco de suco da uva para completar o vídeo Bom pessoal, já coloquei, ó, até encheu aqui, sobrou esse tanto aqui, ó, de suco de uva daí a gente vai fazer isso, vai tampar e vamos deixar aqui curtir pelo menos de 2 a 3 dias antes de usar então pessoal, é isso aqui, tá, os benefícios é para dor de garganta, esporão nos pés, ele é anti-inflamatório e também combate o envelhecimento precoce e ajuda aí na sua pele, que a sua pele vai ficar aí mais linda e maravilhosa Espero que tenham gostado aí da dica do nosso suco de uva com romã, tá, é um remédio bem natural e que vai fazer aí um efeito maravilhoso na sua saúde Oi pessoal, então eu voltei com o suco de uva já pronto tá, esse daqui ficou curtindo 4 dias e é o seguinte, você vai usar aqui, ó, meio cálice porque ele fica um pouco forte, tá, o suco fica bem apertante assim na boca parecendo o caju, por causa da casca, né, mas a gente colocou a casca por causa dos benefícios que tem na casca também então, um cálice, meio cálicezinho de manhã, de meio dia e de noite você vai tomar até terminar o suco da garrafa aqui tá, e depois você pode comprar outra garrafa de suco de uva e colocar aqui e continuar abusando pode deixar na geladeira se quiser, vai tomar ele bem geladinho, tá então é isso tem muitos benefícios ajuda no envelhecimento precoce, né, ajuda na sua pele ele vai ajudar aí também na imunidade porque a romã, ela contém vitamina C também então vai ajudar na imunidade do organismo, tá fortalecer o seu organismo fortalecer também o coração pra quem tem problema de pressão alta, ele vai regularizar aí a pressão alta, tá é bem interessante fazer essa garrafada aqui, gente quem tem problema de colesterol, ele vai estar reduzindo aí o colesterol tá, faz o teste, porque é tudo natural não tem perigo você tomar você não precisa ficar com cisma de tomar pode tomar, porque é natural, super natural a fruta natural então faz aí o teste, toma aí o meio cálicezinho tá bom? até terminar a garrafada espero que tenham gostado da dica até o próximo vídeo tchau tchau